Música Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, estou aqui mais uma vez com vocês. Eu quero, eu espero, minha expectativa é essa, que esse programa seja uma bênção de Deus na sua vida. E desejo mais uma vez toda sorte de bênção, que Deus te cubra de misericórdia, te abençoe e te guarde. E hoje falaremos de um tema que é pertinente. É pertinente para nós porque nós vamos falar sobre como pregar em outras culturas, onde o padrão moral é contrário à Bíblia. E para participar do Antenados, eu chamo ele que é pastor da Lagoinha de Niterói e líder do NEXT, pastor André Fernandes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pablo. Vamos trocar uma ideia sobre esse tema, acho que vai dar o que falar. Vai, né? E ela que é missionária, bióloga, educadora e palestrante, pastora Kézia Duarte, seja bem-vindo. É um prazer, vamos, vamos, né, conversar bastante sobre esse tema, tem muita coisa para se falar. Tem. E para participar também, ele que é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista do Monteiro, coordenador do Seminário Teológico Batista Oásis da Esperança, e conselheiro tutelar, pastor Marcos André, seja bem-vindo. Rapaz, querido, sempre é bom retornar aqui à Rede Boas Novas, tratarmos de assuntos que dizem respeito ao reino de Deus e termos a possibilidade de cooperar, de colaborar com assuntos abençoados que aqui debatemos. Ótimo. E você que está na sua casa, nos assistindo, não esqueça de mandar mensagem no nosso WhatsApp. 021-98079-2961, participe mandando temas, sugestões, compartilhando. Temos um canal no YouTube, espero que você também seja um propagador do Evangelho de Cristo. Estamos aqui para poder fazer o melhor para o reino de Deus. Então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira pergunta. E a pergunta é, existe divergência entre os padrões morais e éticos bíblicos e os sociais? Porque existem lugares que você vai evangelizar, você vai pregar, cidades, bairros, aldeias, em que às vezes tem um padrão antibíblico, ali tem padrões morais e éticos que ferem a nossa ética bíblica. Como penetrar? Como cruzar essa fronteira? Como envolver o Evangelho a esse povo? Você lembra que o apóstolo Paulo, acho que é a primeira Coríntios 9, 20, que fala sobre me fiz de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, me fiz de judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Até aí. Ele era judeu, ele falou isso porque ele disse o seguinte, olha, vou manter meus padrões judaicos para poder exatamente como estratégia de alcançar. Mas a Bíblia não diz que me fiz adúltero para os adúlteros para ganhar os adúlteros, né? Esse padrão, ele tem limite, porque eu não posso também me envolver na cultura pecaminosa para poder ganhar. Eu não vou para a balada, eu não vou me embebedar para ganhar os bêbados. Então como é que a igreja deve lidar com o evangelismo em uma cultura que ela fere o princípio das escrituras? Eu acho que uma coisa muito simples da gente discernir é o que é cultural e quais são os princípios, né? A gente pega uma questão que eu gosto muito de falar a respeito do que Jesus fez. Jesus, ele deu continuidade a tudo aquilo que eram princípios, mas ele não se importou tanto com aquilo que era apenas cultural. Um exemplo disso é que a circuncisão que na época era algo muito importante, e a partir da nova aliança passa a não ter mais tanta importância, porque aquilo ali era algo cultural. O que tem importância na nova aliança agora é a sua vida de relacionamento com Deus, santidade e uma série de outras coisas. Então, o que é cultural muitas vezes tem a ver com o que foi construído por aquela sociedade. Não tem nada de bíblico nisso. Então, se você vai inserir a questão da nossa religião, vamos dizer assim, numa outra cultura, você vai ter dois aspectos. Aquilo que fere os princípios, isso não tem como negociar. Vou dar um exemplo dentro da cultura indígena. É muito comum dentro da cultura indígena você sacrificar, você enterrar vivo uma criança se ela nascer com algum defeito congênito. Isso é comum. Então, isso, biblicamente, para a gente é impossível você se correlacionar com isso sem que isso te afete. Agora, tem a questão, por exemplo, da nudez. Isso já é uma questão cultural que, na minha opinião, dentro da cultura deles, não fere a minha santidade. É a cultura deles, eu não posso chegar e catequizá-los e dizer como eles vão se vestir, se portar. Essa questão se é moral ou se é amoral tem muito mais a ver com a sociedade que a gente está inserido. Então, tem todas essas questões. Dentro da nossa cultura, hoje, você vê uma mulher de topless na praia, isso fere o pudor de todo mundo. Agora, dentro de uma tribo indígena em que todos eles se relacionam assim, não existe essa maldade, digamos assim, entre eles, porque, culturalmente, aquilo é aceitável. Boa. Uma coisa importante que precisamos levar em consideração é que, quando a gente faz uma associação de questão ética, questão moral e questão cultural, a gente precisa entender o seguinte, que as questões éticas morais, elas não são mutáveis, elas são imutáveis. As questões culturais, elas podem ser mutáveis, elas podem variar-se de uma região para outra. O que acontece é que, muitas vezes, mistura-se, parece que está intrínseco a questão cultural e a questão moral em determinadas regiões. Daí, às vezes, a dificuldade da própria igreja fazer-se presente para a evangelização, até por uma falta de entendimento de quem está inserido dentro desse contexto. A igreja, nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos numa terra estranha, nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa moral, a nossa cultura, para a cultura do mundo, é uma contracultura. Quer dizer, nós vamos sempre na contramão. Quando a igreja chega com o evangelho, com essa perspectiva da evangelização, lança-se luz sobre as trevas. Sendo a cultura, ela é mutável, sendo a cultura mutável, quer dizer, ela tendo essa possibilidade de mudança, com a igreja presente na pregação do evangelho, com certeza, tocar-se-á na questão moral e na questão ética. Assim sendo, uma vez a moral e a ética desse povo que está sendo evangelizado, houver, ou haver, melhor dizendo, uma mudança, certamente a sua cultura mudará. Porque o que é cultura? Nada mais é do que o conjunto de ideias, de valores, de questões, de experiências pelas quais esse povo passa. A palavra de Deus chegando e encontrando de passo espaço e guarida nessa comunidade, e eles reconhecendo a soberania de Deus, certamente a sua cultura também mudará. Muito boa, pastor Marcos. Eu posso só pontuar em relação a isso? É, uma questão que a gente precisa levar muito em consideração, e o pastor falou muito bem em relação a isso, é que a cultura do reino, ela fala a respeito de princípios do reino. Uma coisa que a gente perdeu muita entrada na sociedade é porque a gente entendeu que a cultura evangélica, ela representa a cultura do reino. São coisas completamente distintas. E é por isso que a cultura evangélica hoje afasta muito mais pessoas da cultura do reino de Deus do que aproxima. Porque criou-se um, fugiu o termo agora, mas um estereótipo de que um cristão dentro da cultura evangélica é aceito se usar esse tipo de roupa, tiver esse tipo de linguajar. É essa caricatura que não é real. Agora é interessante porque a religião protestante, o movimento protestante, pentecostal, surgiu num período. Se espalhou nesse período e se estabeleceu nesse período. As roupas que se utilizavam, a conduta e o linguajar, nessa época eram predominantes. O que a cultura evangélica no Brasil entendeu é o seguinte, vamos dar continuidade à mesma linguagem, ao mesmo tipo de roupa e à mesma forma de entender igreja. O problema é que 40 anos se passaram e a gente hoje não consegue ter tanta abertura e entrada porque a gente quer viver como os homens de 40, 50 anos atrás viviam. Então a questão é, quando o tempo passa, quando a cultura muda, o que de fato permanece? São os princípios. Esses são imutáveis. Essa é a cultura do reino. É interessante o que o pastor André está falando porque a moral é a regra da maioria. Quando o evangelho entrou na Europa, virou cultura. É, virou cultura. E hoje a gente tem exatamente essa influência cultural, até em termos de edumentária mesmo. A gente mora num país tropical. Eu não posso pregar de camisa nem de bermuda, mas aqui é calor, assim. A gente prega porque é uma influência cultural. E exatamente esse estereótipo que tem uma influência. Hoje o terno, ele passa uma espécie de credibilidade. Só que o evangelho fala que a credibilidade vem pelo testemunho, né? Pela vida. Não pelo que se vê. Eu tenho uma frase, muito assim, para sintetizar todas as falas, que o evangelho não é hóspede de cultura. O evangelho é um juiz e redentor. Então, o evangelho não tem que ser uma esponja para absorver todas as culturas, né? Então, temos que partir desse princípio que um missionário, quando ele vai trabalhar com esses temas, principalmente esse tema transcultural, né? Ele tem que diagnosticar no local, principalmente se identificar com aquele povo, criar um vínculo, uma ponte, uma conexão, para que aquele povo possa reconhecer nele alguém que é confiável para poder, a partir dali, daquele vínculo, começar a transmitir a mensagem. Eu não posso, de maneira nenhuma, Jesus Cristo é um exemplo, ele é que ele escolheu uma cultura, né? Uma cultura judaica, e aí, dentro dessa cultura judaica, ele trabalhou ali o seu evangelho, os princípios, né? Como o pastor falou. Então, eu não posso entrar dentro de um povo, de uma cultura diferenciada e querer, a partir do meu ponto de vista, querer mudar tudo, né? O evangelho... Culturalmente, Jesus quebrou vários paradigmas, né? Isso. Conversou com prostitutas, Jesus sentou a mesa de pecadores, Jesus curou no sábado. Então, ele disse o seguinte, olha, os princípios do meu reino, ele se sobrepõe àquilo que culturalmente, nesse ambiente aqui, está inserido, né? Permita-me poder colaborar e acrescer ou acrescentar aí as colocações feitas pelos colegas aqui à mesa. Quando nós olhamos para o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, você perceba que ele está inserido numa sociedade e ele mistura-se com essa sociedade propriamente dita. E essa sociedade, ela tem uma cultura altíssima do qual envolve-se também uma cultura religiosa. Quando fazemos uma comparação, por exemplo, do nosso Senhor Jesus com João Batista, nós vemos um sinal de uma cultura. Por exemplo, a alimentação de João Batista era uma alimentação diferente da de Jesus, né? João Batista comia gafanhotos e bebia mel silvestre. Jesus comia e bebia de tudo. Você olha para a indumentária de João Batista, João Batista vestia uma indumentária semelhante à dos profetas do Antigo Testamento. O Senhor Jesus vestia-se de forma comum como qualquer outra pessoa da sociedade odierna da época. Por exemplo, quando foram pegar Jesus no Geste Sémari, os soldados não sabiam identificá-lo. Foi necessário que Judas se aproximasse, beijasse-o, para que eles pudessem entender. Esse é Jesus. Então, você perceba, Jesus, ele estava nos grandes centros metropolitanos. João Batista estava no deserto. Então, percebam vocês que dentro dessa questão cultural, o Senhor Jesus a transcende. E nós, como cristãos, precisamos transcendê-la também, mediante a pregação da palavra, mediante o evangelho de salvação e mediante a proclamação do evangelho do reino. Porque só assim, aqueles que vivenciam suas culturas particulares, privadas, seja onde for, elevarão valores morais e sociais que transcederão a cultura aos quais estão inseridos. O pastor falou uma coisa muito significante. O evangelho tem que ser contextualizado. Jesus, ele sempre contextualizou, para poder pregar o evangelho, ele sempre contextualizou. Então, a gente nunca deve pregar de uma forma sem contextualização. Porque é um modo, né, para ser separando, né? Eu usar boné hoje, por exemplo, há 10 anos atrás, seria quase que uma heresia, né? Verdade. Seria barba também. O pastor surfista. Surfista, barba, muitas, né? E agora a gente percebe uma mudança e essa mudança também me preocupa, que é o seguinte, olha só. Permita fazer em dois minutos um paralelo. A gente viu... Tem um break. Vai para o break? Então a gente vai no... Ah, tu quer falar no outro, né? Fica à vontade, você que sabe. Então, vou aproveitar para poder o pastor André expor, sem deixar nada, né? Nós vamos para um rápido break. Mas é interessante isso mesmo, a contextualização, que ela tem que se contextualizar para abrir a porta, mas quem convém é o Espírito. Até onde não fie as Escrituras. Os princípios. Porque tem o que eu costumo dizer, o evangelho não pode ser diluído para que mais pessoas desejam bebê-lo. Porque o que adianta mais gente bebendo de água que não tem mais efeito? Entende? Então não adianta a gente diluir para que mais pessoas... Se contextualizar muito e perder a essência, né? Tem um limite. Maravilha, então vamos lá. Olha, o papo está ficando bom, está ficando quente. Eu te aguardo aqui para o segundo bloco, tá bom? Vamos lá, vamos para o rápido break e voltamos já já. Estamos de volta, mantenados na geral. Estamos aqui falando de assuntos que é sempre pertinente à sua vida espiritual. E para participar, que chegou aqui no segundo bloco, veio lá de São Paulo. Ela que é missionária, missionária bacharel em teologia no Ministério Tabernáculo dos Milagres. Graduada em educação física, pós-graduada em psicologia esportiva e também atleta. Ela que é Bianca Carvalho. Seja bem-vindo, Bianca, mantenados. Muito obrigada, estou muito feliz de participar. Bom dia. Amém. E vão participar, está muito bom. Já peguei uma parte, consegui acompanhar e eu vi que é sobre missões. É um tema que eu gosto muito de conversar e também tenho algumas experiências práticas no tema. Que bom, Bianca. Então, vamos dar continuidade aqui ao assunto sobre evangelismo transcultural, né? Que é um grande desafio da igreja, se contextualizar. Mas sempre, como falamos aqui no primeiro bloco, um limite para não ferir o princípio bíblico, né? O pastor André estava falando no primeiro bloco, vou passar a palavra para dar continuidade. É, vou fazer um paralelo bem rápido aqui. Algo que eu tenho percebido e tenho me preocupado é que a gente vê de um extremo a igreja muito tradicional que entende que a questão da roupa que veste e de algumas questões culturais, elas estão diretamente ligadas à santidade. Por outro lado, a gente está vendo uma igreja surgindo e é uma igreja moderna, em que a gente vê pastores de boné, alargadores e essa linha mais hipster, digamos assim, né? A frente dessas churches, que são essas novas igrejas. E eu acho incrível ambos os movimentos, né? O grande problema é que a gente percebe que essa nova igreja combate a tradicionalismo da antiga igreja, mas não percebe que está criando um novo estereótipo. Em que, na verdade, para que você seja livre, precisa ter tatuagens, usar largadores, ser moderno. Na verdade, a santidade não está ligada à imagem que você tem, mas quem você é de fato. Então, o quanto que a gente tenta comunicar através da cultura, sem perceber, a gente limita, na verdade, o nosso testemunho como algo muito menor do que realmente é. O meu testemunho fala muito mais do que o que eu visto, ou as músicas que eu gosto de ouvir, enfim. Então, na nossa igreja, por exemplo, Lagoinha de Niterói, é uma igreja, tem as paredes pretas, era uma casa de show, tem um jogo de iluminação absurdo. E eu costumo brincar o seguinte, Pablo, tem pessoas que acham que, por muitas luzes aqui, talvez isso torne essa igreja uma casa de show. O que torna uma igreja uma casa de show é quando não tem a presença manifesta de Deus e tem entretenimento. O que torna aquele lugar ser igreja são as pessoas que estão lá como igreja. Então, a gente até, em relação aos templos, tem uma visão muito equivocada. Então, se o templo é assim, não é uma igreja. Se ele é muito moderno, não tem santidade ou pessoas pregando o evangelho. Então, a gente tem, por final de semana lá, a gente tem mais de 100 conversões todos os domingos. E a gente prega a palavra, a gente é apaixonado pelo perdido, de comunicar a verdade da cruz, de falar a respeito de redenção. E as nossas paredes são pretas porque é um auditório, como outro qualquer. Então, a questão cultural não pode ferir a missão da igreja em si, né? O que é ser igreja, né? Porque, né, Bianca, Deus age apesar de nós, né? Ele não depende de nós para agir, independente da cultura. Então, a gente está falando aqui sobre essa experiência de invadir, cruzar a fronteira de culturas diferentes da nossa, para pregar o evangelho. Você acha que a gente tem que se adaptar 100% a outra cultura para pregar? Ou precisamos pregar como Deus nos chamou? Porque a Kézia estava falando sobre a estratégia, que é importante. A estratégia, ela pode abrir, mas sabemos que quem convence é o Espírito. É verdade. Então, eu concordo com ela, concordo também com o que ele está falando, porque eu tenho uma visão como ele... Eu costumo ministrar em diversas culturas, eu comecei o ministério em Ribeirinhos do Amapá, é uma cultura muito diferente, em seguida, tribos indígenas, lá foi onde eu mais aprendi, porque eles queriam até agredir os pastores, queriam bater nos evangelistas, usavam até paus, facas, para que pudesse agredir, que aquilo não era a cultura deles. E foi ali que eu comecei o meu ministério de missões, com um grupo de missionários, o qual eu congregava naquele período, né? E nós tivemos que nos adaptar, como você falou, a cultura deles, a maneira com que eles pudessem abrir, pelo menos, a porta da casa deles, para que nós pudéssemos entrar, tomar uma água. Então, eu não podia chegar afligindo ou agredindo a cultura dos indígenas, porque eles têm uma vivência, eles nasceram de um berço ali, eles têm toda uma história de vida. Então, eu tive que fazer uma amizade com a família, falar um pouco da minha vida, eu não podia agredir as roupas, ou a maneira com que eles viviam pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Então, eu tive que me adaptar primeiro à história de vida deles, para que eu pudesse inserir um pensamento que eles enxergam assim, um pensamento meu, de onde eu sou, de onde eu venho, o que eu vim inserir sobre as famílias deles ali. Então, eu precisei fazer uma amizade com eles, para que eles pudessem me aceitar e abrir as portas das casas. Então, abrindo as portas, eu consegui com sabedoria, que aí a graça de Deus nos ajuda naquele momento, para que eles pudessem nos aceitar. E ali eu consegui inserir, não agredindo, mas colocando um princípio da Bíblia, com cuidado, para que eles pudessem ao mínimo refletir, para que o Espírito Santo pudesse tratá-los por dentro. Aí a obra já não sou eu, é o Espírito Santo. É sempre importante conhecer o pressuposto do nosso alvo, para você apresentar o seu, depois. É o que ela falou, ela teve que... Ela criou um vínculo, após o Paulo, se eu não me engano, em Atos 17, não sou muito boa de memória. Em Atenas. Isso, ele começou criando o vínculo falando dos filósofos gregos. E com isso, ele salvou Dionísio, né? O Evangelho alcançou uma vida naquele momento. Então, houve ali, pelo apóstolo Paulo, uma ponte, uma conexão. Ele contextualizou... Fizou frase de filósofos ali. É, filósofos gregos. Ele contextualizou ali. Só que tem, é perigoso, assim, a mulher samaritana. Jesus também contextualizou, né? O Evangelho usando a realidade daquela mulher. Qual é a realidade? Poço. Eu acho assim, tem culturas diferentes, né? Várias culturas diferentes. Mas necessidades humanas são universais. São universais, né? São universais. Com licença, eu não posso chegar... Um exemplo básico, nos dias atuais, os jovens. Eu sou... Eu tenho 28 anos. Então, como eu tenho amigos cristãos, pastores, mais velhos, eu tenho amigos que não são cristãos. E eles falam, nossa, é muito bacana andar ao seu lado, porque eu não vejo Deus em outras pessoas, como eu vejo, como ele disse, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Eu não posso chegar em uma pessoa que tem um pensamento diferente e agredi-lo porque eu sou cristã. Eu tenho que, com as minhas atitudes, que ele possa perceber coisas boas para que ele também possa buscar Deus. Assim como nós fizemos com os índios, ou em outras culturas. Pastor Marcos? Então, a nossa entrada na cultura de um povo ou de um grupo étnico, ou de uma tribo, seja qual for, ela é necessária a entrada. Aliás, quando isso fazemos, nós estamos cumprindo a grande comissão do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, compete a nós, igreja, evangelizarmos. Penso que os exemplos aqui citados, do nosso Salvador e do apóstolo Paulo, nada mais foram que estratégias pelas quais ambos usaram para poder chegar a essas pessoas. Veja, o Senhor Jesus utiliza da estratégia, dispensando os discípulos, para que fossem comprar comida numa cidade próxima. E ali fica perante o Poço de Jacó e vai até uma mulher e pede água para beber. No caso do apóstolo Paulo, o texto aqui citado de Atos 17, a gente percebe com muita propriedade que quando Paulo chega em Atenas, ele está muito chateado, ele está muito aborrecido. E o aborrecimento de Paulo leva-o à cenagoga a pregar, leva-o à praça pública para pregar, e aí os atenienses, que não se ocupavam de outra coisa, a não ser cuidar da vida dos outros. Esse cara é bom, ele é bom. E haviam duas escolas filosóficas, que eram dos estoicos e dos epicureus, que resolveram, decidiram, ouvir o apóstolo Paulo e levá-lo até a colina de Marte, que é o Areópago de Atena. E é muito interessante as falas iniciais do apóstolo Paulo. Ele é alguém que, assim, ele está revoltado com a condição pela qual Atenas vivencia, de um extremo politeísmo, de uma extrema idolatria, mas, em contrapartida, ele não pode, de maneira alguma, se permitir levar pelas emoções. É, transparecer. E aí, ele começa o seu discurso, e já termino aqui a minha fala, ele começa o seu discurso dizendo, varões atenienses, vejo que sois excepcionalmente religiosos. Quer dizer, ele rasga a seda, ele faz um elogio, ele ganha o seu público-alvo, e aí ele tem um objeto. Ele diz, por que passando eu por vossos altares, eu vi um, que está lá escrito, agnostos teos, quer dizer, ao Deus desconhecido. Esse Deus que vós honrais, sem conhecer, é o que eu prego. Aí ele fala assim, não, vamos ouvir, vamos ouvir, a gente quer saber. E aí, ele é usado poderosamente por Deus, e o Dionísio, o Areopaguita, e Dâmaris, e alguns outros, são impactados pelo Evangelho, e se convertem. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Penso eu que a nossa investida, a nossa entrada junto a um povo, junto a um grupo étnico para pregar o Evangelho, o que só não pode acontecer é nós deixarmos de obedecer a Deus. É o que Pedro disse para os oficiais dos judeus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É verdade, hein, pastor André? Como é que vocês fazem lá em Niterói? A Lagoinha, eu sei que é uma igreja que é bem contextualizada, ela consegue se adaptar à cultura lá de Niterói, eu tenho visto, testei muito de vocês. Como é que vocês fazem o evangelismo lá para tentar, a estratégia de vocês lá para alcançar o povo? Então, eu falo isso com muita alegria, assim, porque é extremamente simples. A gente decidiu ser, como igreja, quem a gente é no dia a dia. Simples assim. Só que isso hoje é tão difícil de se encontrar que isso se torna poderoso quando alguém encontra, porque você tem acesso a algo que é verdadeiro. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu vou numa cafeteria hoje, eu vou jantar com a minha família, eu vou com a minha filha e com a minha esposa no shopping, eu vou em qualquer lugar, e aquele pastor que está pregando lá no sábado, no domingo, é o mesmo que está passando com a família, é o mesmo que está conversando com o jovem na cafeteria. Ou seja, a verdade que eu prego é a mesma que eu manifesto. Então, não tem divergência. O problema é que, às vezes, a gente transforma o ambiente do oculto como sendo muito mais ligado à performance do que, de fato, a algo simples. Então, você vê o pastor Filipe, que é o nosso pastor lá, ele fala sobre coisas que você fala, não, o pastor não está falando sobre isso, sobre coisas normais, cotidianas, mas isso gera uma proximidade com quem está ouvindo que percebe que é alguém como ele. É isso, não cria nenhuma barreira, ou não cria nenhuma... Então, assim, eu acho que o grande desafio da igreja hoje não é tentar se contextualizar, é ser quem ela já é, de fato. Porque senão fica algo forçado também. Eu vou dar um exemplo. Eu surfei uma vez de fanboard e não me dei muito bem. Então, eu posso até tentar. Já lutou, Fabinho? Eu fiz jiu-jitsu há um tempo, mas também não sou bom nisso. Gente, o calo da mão dela, eu estou pássima com o calo. Eu posso até tentar, vamos supor, entrar no meio dos boxeadores para tentar ganhá-los. Só que eu não faço parte desse universo. Para quem já é, você percebe que é algo forçado, fica fake. Agora, quando você está no meio que você já vive, você está sendo você mesmo, não tem nada mais poderoso do que você ali dentro. É mais natural. É o meu caso aqui, né? Eu tenho um trabalho de surf na prainha aqui. Eu vou lá sem camisa, normal, pego minha prancha, surfo, só que não fico pregando, gritando o evangelho. Tem casos, evangelismo de impacto, que acontece que a gente vai e prega. Mas, assim, ali, o pessoal sabe pelo testemunho. Então, às vezes, o testemunho fala muito mais alto do que as palavras que a gente prega. Ontem, eu recebi a ligação do shape. Meu, o shape é o cara que faz prancha. Ele falou, pô, pastor, eu estou sabendo aqui, já chegou o testemunho aqui, que você está sendo louro lá na prainha. Porque, imagina, o lugar da prainha é maconheira, é tudo o que você imaginar. Então, a prainha é fechada, meio que familiar, mas tem de tudo. Então, a estratégia evangelística, às vezes, está mais ligada ao ser normal, nada forçado. A gente costuma dizer lá que as pessoas não estão preocupadas em quantos versículos você sabe. Elas estão preocupadas em quantos versículos você vive. Olha aí, pronto. Olha, que forte. Chegou o cara na igreja falando isso. Olha, eu conheço 1.050 versículos de cabeça. Mas vive, será que vive? Nós vamos para um rápido break, está bom o papo aqui. Contextualização. Então, você que está aí na telinha, com papel, caneta, anotando, aprendendo, não saia daí, porque Antenados, na geral, volta já, já. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados, na geral. Estamos falando aqui sobre contextualização da igreja, em relação ao mundo. Será que a gente deve ceder ao máximo para poder ganhar as pessoas, ou tem limites? Eu quero fazer até uma pergunta aqui para a Bianca. A Bianca, que trabalha com esporte, com futebol e com luta. Como é que você faz, Bianca, para poder ganhar os lutadores? Você cede, apanha, cai e diz que Jesus morreu na cruz? Tem alguma estratégia específica para você ganhar os lutadores de MMA? Eu já estou vendo que a tua mão já... Gente, dá um foco na mão da tua página. Eu estou preocupada com o teu namorado aí. Ai, dele. Cheio de calo na mão. Eu tenho uma história com esporte desde criança, desde os 4 anos de idade. Então, eu tenho dos 4 anos 21 como não cristã. Não era cristã. Eu era católica. Então, eu vim de uma linhagem católica, família católica. Então, a maioria das pessoas no esporte tem uma crença. Ou é no catolicismo, na religião. Não são libertas pela palavra, por Deus. Porque eu não prego Deus como a religião. É muito mais acessível você mostrar quem é Cristo, a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz. É muito mais acessível. E com aquilo que o pastor falou, com a simplicidade. É muito mais simples eu mostrar a alguém quem é Cristo, com as minhas atitudes, as minhas ações, convivendo com aquela pessoa, mostrando que eu também sou um ser humano. Apesar de eu ser uma missionária ou um pastor, eu sou um ser humano. Eu preciso da graça de Cristo diariamente, das misericórdias que se renovam a cada manhã. Então, para se ganhar, eu planto a semente. Cada dia eu deixo uma palavra, eu planto uma semente, eu falo de Deus. Onde tem uma brecha, eu procuro deixar uma semente de Cristo, da palavra, com as minhas atitudes. Porque por muito falar, nós nos embaraçamos. Então, são pelas atitudes. Então, pelas atitudes, eu procuro deixar ali um pouco do reino, aonde eu passo. Para que as pessoas possam querer também desejar, desejar. Falar, eu quero estar perto de Deus, eu quero conhecer esse Deus. Como foi a sua história? Como foi o seu encontro com Deus? Aonde você se encontrou? Porque as pessoas se interessam muito. Aonde eu vou, eu procuro plantar. Não só no esporte, no cabeleireiro, onde tem só mulher e só se fala de beleza. Então, ali eu procuro também deixar o meu testemunho. Aonde eu vou, eu acho que é um acesso a um canal, a uma brecha que você encontra para deixar uma sementinha do reino. É assim que eu procuro. Verdade. Késia? Nossa, é verdade. Estou viajando aqui nas conversas, mas eu vou falar o que eu falei fora do intervalo. A gente está se preocupando muito com competição interna dentro da igreja. Qual evangelho é melhor pregado? Qual igreja é melhor para seguir, para frequentar? E como eu falei, eu li ontem no Face, estava dando uma lida. E o pregador, se eu não me engano, é o Bruno. Eu acho que é o Bruno. Ele vai me matar se eu não falar. Acho que é. Ele disse que os saos estão se competindo entre si. Estão deixando de fazer a sua função, que é salgar. Qual que é o sal maior, o sal melhor? Estão competindo entre marcas. E não existe quem prega melhor, quem tem mais oratória, quem fala mais, quem tem mais versículos bíblicos. E Nicodemos, Nicodemos disse, Jesus acabou falando assim, para que essa sabedoria toda, esse conhecimento todo, você não me conhece. Sabe de tudo. Ele tinha um conhecimento pleno da palavra, mas não conseguia perceber a manifestação da palavra. Ele sabia. O verbo se fez carne diante dele. Hoje em dia, a gente está vendo que tem muitos sabedores. Eu sei sobre o Torá, sei hebraico, sei grego, sei latim. Você sabe, você tem a apropriação de informações, mas e o conhecimento e a intimidade? É verdade. Entendeu? Cadê intimidade? Porque saber é uma coisa, é se apropriar de informação, mas é intimidade. É, pastor, mas faz isso mesmo. Está faltando isso, conhecimento. Porque a verdadeira espiritualidade, ela é discreta também. Ela não se manifesta, ela não diz que ela é. Ela é. Quem é, não diz que é. Eu penso que as nossas igrejas evangélicas, fala especificamente das igrejas evangélicas, penso que o Senhor, através do seu Espírito, concede à liderança da igreja, até à própria igreja local, às estratégias de evangelização. Então, por exemplo, não tem essa de uma estratégia ser uma estratégia antiga e a estratégia ser uma estratégia nova. Eu penso que a chamada estratégia antiga, estratégia nova, ela se juntando, se misturando, o que nos interessa, o que nos importa, que o evangelho está sendo pregado. O grande problema, e aí eu quero trazer em voga aqui no debate a questão do perigo, é de nós, por uma estratégia evangelística, cairmos para os extremos. E todos os extremos na vida é perigoso. Por isso que a vida cristã é uma vida de equilíbrio. Nós precisamos, devemos viver e manifestar uma vida equilibrada. Então, aquilo que o Senhor tem concedido a uma denominação evangélica, na evangelização propriamente dita, por exemplo, se eu não sou adepto ou se não é utilizado na minha igreja, a minha ação é orar pelos meus irmãos para que eles, da maneira como Deus os está usando, possam alcançar os perdidos e esses perdidos ser achados por Cristo e se converter. E aqueles, por outro lado, que se utilizam das estratégias, que a chamada Igreja Moderna conclui que é uma estratégia antiga, que ore para que essas estratégias, que já há décadas têm sido realizadas, também possam alcançar o perdido e o perdido possa ter a sua experiência de conversão. Nós precisamos, a luz da Bíblia, a luz das Escrituras Sagradas, a luz do Espírito Santo que nos norteia e que nos conduz, termos uma estratégia onde quem nos direciona é a Palavra de Deus e o Espírito Santo. É, boa. Até porque as estratégias, né, Bianca, vai depender de cada cultura, cada local, porque se eu adotar a estratégia, a Igreja está crescendo ali, eu vou e pego, trago para mim, pô, está crescendo, vou... Mas, de repente, esse pragmatismo não vai funcionar na minha igreja, porque é para aquele pastor... Até porque tem diferença de estratégia para alcance de pessoas e estratégia para crescimento de igreja, né? É, exatamente. É completamente distinto. Como ele falou do equilíbrio, tem um amigo em São Paulo, um pastor, que eu acho ele muito sábio, ele fala que cada um tem a igreja que se sente bem, aonde ele é alcançado. Então, alguém, o que você faz de ir à prainha praticar o surf sem camisa, agride um uso e costume de uma igreja que isso não é permitido. Então, para eles, você está desviado fazendo isso. Em outras igrejas, você está sendo um alvo de Cristo, uma arma de Cristo, para alcançar pessoas da prainha, surfistas, esportistas... Na aldeia, por exemplo, lá tem o povo pelado, lá como é que... Eu ainda não fui, ainda não, mas para evangelizar o povo lá, é com poucas roupas, né? Sim, as mulheres, sim, só com a parte de baixo. E aquilo, em momento algum, eu fiquei escandalizada, eu me assustei, porque aquilo é a cultura deles. Como é que eu posso pregar a Cristo agredindo? Vamos usar agora um sentimento, né? Pequena, então, Deus, eu sempre falo, eu ministro isso, eu não posso colocar numa caixinha da mente humana. Ele tem a multiforme graça de trabalhar, de agir, de ver as coisas. Então, eu não posso colocar Deus em uma caixinha de um uso e costume de uma igreja, de um formalismo. Isso não existe. Até porque, às vezes, eu até falei aqui em um outro programa sobre isso, sobre a ética infantil das pessoas. Às vezes, a pessoa tem uma ética infantil que, para ela, ela cria o pecado na cabeça dela, que não é bíblico. Então, assim, existem pecados que são bíblicos, e existem pecados que surgem da nossa consciência. Por exemplo, se, para mim, irmã Kezia, é pecado comer carne, eu não vou comer carne para não escandalizar ela. Então, não é que seja pecado bíblico, é pecado comer carne na Bíblia, mas a consciência, eu feri a consciência e já se torna pecado. Então, é mais ou menos isso, né, Kezia, que a gente está falando sobre evangelizar conscientemente. Ela falou assim, implicitamente, ela falou algo, um sentimento que está faltando entre nós, a tolerância. Dentro das igrejas, até dentro das igrejas, falam sobre missões, tem que pregar o evangelho, mas dentro das igrejas não estão se tolerando. Se alguém se veste diferente, o irmão vai lá e julga, olha lá, está vestido diferente, está fora dos padrões bíblicos, aí começa, cadê a tolerância, cadê o evangelho? É simples, é o amor, né? É você acolher a pessoa, é você envolver a pessoa. Está tão distinta essa questão, que às vezes, dependendo da igreja que a gente vai, parece que a gente está indo numa outra cultura, né? Verdade! Você tem que se contextualizar dentro daquela cultura. Eu tenho um pastor conhecido que ele foi para uma região do Brasil pregar, e aí o blazer dele era corte italiano. Estiloso. E quando chegou lá, não deixaram ele pregar, porque eles falaram que aquilo ali era a cauda do capiroto. Isso! Uma senhora, uma igreja que eu fui. Por conta do corte italiano, então isso é comum e acontece todos os dias no Brasil. E essa tolerância aqui também, a gente está falando de roupa, mas às vezes de ideia. De ideia? O cara é calvinista, o cara é arminiano. O cara é universalista. O presteriano, o batista, né? O respeito pelo pensar. Uma senhora disse assim, missionária, gostaria muito que a senhora levasse a mensagem no ministério qual o congrego. Só que lá, a senhora não pode ir com esse vestido, a senhora não pode usar esse brinco, a senhora não pode... Isso anula, mas não é você mais. Não, a senhora pode ir lá? Eu falei, olha, querida, eu posso ser bem sincera com você? Eu não gostaria de ir, mas eu vou, porque eu amo levar a palavra de Deus. Mas isso submete, né? Sim, eu falei, então eu posso tirar, porque isso aqui é muito pequeno para mim. Ah, é? Então, independente de eu usar isso ou não, eu vou levar a mensagem na tua igreja e vou lá fazer a minha parte como missionária. Independente de eu usar isso, eu vou continuar sendo a mesma missionária. É que, pastor, o que ela está falando é interessante. Teve uma irmã lá na igreja que estava usando uma argola e tal. Aí o pastor lá meio radical falou, irmão, tira essa argola, irmão. Essa argola está muito grande, tem muita vaidade. Aí ela falou, mas pastor, essa argola aqui não tem nada a ver. Ela falou, não tem nada a ver, então tira, né? Já que não tem nada a ver, porque as pessoas às vezes comem isso. Eu acho interessante isso, porque o pessoal é preocupado com a vestimenta, mas assim, acho que o princípio do respeito, da submissão, está para além, né? Vamos ficar defendendo o equilíbrio. É o equilíbrio, vestimenta. Na verdade, as pessoas confundem muito doutrinas bíblicas, né? Doutrina advinda dos apóstolos com usos e costumes. Então, esse é o grande problema. E aí, talvez, não vou, não posso aqui generalizar, é a falta de conhecimento bíblico. Porque, a partir do conhecimento bíblico, eu hei de considerar o meu próximo superior a mim mesmo. Mas, voltando à questão transcultural, um exemplo que vi agora nas Olimpíadas foi que algumas igrejas evangélicas se uniram. Essas igrejas evangélicas, o que eles fizeram? Juntaram muitos exemplares bíblicos e esses exemplares bíblicos vinham em três idiomas. Então, o que eles faziam? Eles não entregavam para os turistas, os estrangeiros que aqui vinham. Eles deixavam sobre as estações, BRT, trem, como se eles esquecessem. Na perspectiva de que alguém pudesse pegar aquela Bíblia e levar. Olha só, essa é uma estratégia evangelística transcultural? Ainda que o mundo estava aqui no Rio de Janeiro, sim. Quer dizer, eles não entregaram, mas deixaram a Bíblia como se estivesse esquecido. Na perspectiva de que alguém pudesse levar essa Bíblia, colocar dentro da bolsa e ali poder se deparar com a genuína palavra do Senhor. Maravilha. Vamos para um break, vamos para um break rapidinho, então? É inevitável, né? Vamos para um break, você que está ligadinho, está ligadinho aí. E não saia daí, porque a gente volta já já para o quarto bloco do Antenados na Geral. Estamos de volta ao Antenados na Geral, quarto bloco, quarto e último bloco. E o papo aqui está tão bom, está tão agradável que o tempo passa rápido, né? Vamos então, eu quero lançar aqui no ar uma pergunta sobre exatamente o evangelismo transcultural. Seguinte, o conceito de bigamia e poligamia são bem fortes em alguns países. As questões de bebidas e fumo, como pregar nesse contexto onde para alguns não são errados e para outros sim? Acho que a poligamia, isso aí já está claro, né? Aqui a gente, a Bíblia não apoia. Marido de uma só mulher é o que a gente defende. Mas vamos entrar no fumo e na bebida. Porque tem lugares, por exemplo, na Europa, você vai pregar lá, depois do culto, o pastor te chama para tomar um vinho, beber cerveja. Cerveja, cerveja, cerveja. Eu já, o próprio príncipe dos pregadores, o Espúrgio, tem alguns comentários que dizem que ele fumava o charuto dele lá. Ele só parou de fumar o charuto quando o cigarro, sei lá, a empresa da época lá colocou a foto dele atrás do charuto. Aí diz que esse é o charuto que Espúrgio fuma. Aí ele parou porque ele viu que o que ele estava fazendo já estava influenciando de forma negativa. Mas era a cultura da época, o charuto. Então vamos lá, para a gente, eu não fumo, não bebo, eu não apoio ninguém a fazer isso, não concordo. Mas assim, respeito a pessoa, porque é decisão individual. Mas você acha que a igreja, como é que a igreja deve lidar com isso? Para evangelizar uma cultura que pratica o fumo e a bebida. Como é que seria essa entrada? E como lidar com os europeus que praticam? Essa é uma questão que ninguém quer se expor. Porque, na verdade, se você falar o que você crê, pode escandalizar alguns. Se você falar o que de fato é, pode parecer hipocrisia. O que acontece é o seguinte, o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Pronto. Jesus bebia vinho. Ponto. Eu tenho 10 anos de convertido. Talvez eu tenha tomado, sei lá, se somar esses 10 anos, nem 10 taças de vinho ao longo dos 10 anos. Na minha lua de mel, num jantar comemorativo com a minha esposa, está tudo certo. Para mim, não faz diferença alguma. Por mais que antes da minha conversão, eu bebesse muito. Então, se você me perguntar, André, para você faz alguma diferença? Nenhuma. Para mim, é como se não existisse. Mas eu não vou encorajar e não acho bom que ninguém faça uso da bebida. Porque, para a gente, ela já é algo que não acrescenta, não faz diferença alguma. Agora, se numa cultura, alguém de vez em quando toma uma taça de vinho, por recomendação médica, ou porque gosta na gastronomia, por exemplo, se você gosta de uma boa gastronomia, é comum que o vinho esteja associado à experiência culinária. Paulo incentiva Timóteo a bebê um vinho para a saúde. Então, assim, é muito complexo, eu acho, se expor nesse aspecto. Agora, em relação ao fumo, desculpa, mas eu não consigo ver nenhuma característica positiva para que o faça, não vejo sentido algum. Até para a questão da saúde, faz muito mal. A longo prazo, então, nem se discute. Mas, sim, vamos botar uma polêmica aí. Se a questão for em questão da saúde, não tem muita coisa também que a gente come, que a gente bota para dentro, em termos de visual também, alimentação e até falar. Porque o problema não é o que entra e o que sai, né? Então, às vezes, o cara está fumando, ele está... Eu não estou apoiando ninguém a fumar aqui, não. Mas se o cara está fumando, ele está fazendo mal a ele. Mas a questão da alimentação, algo, pelo menos algo ali de bom, uma besteira que você vai comer... Vai falar de alimentação mesmo, gente. Agora, o fumo tem o quê de bom? Não tem nada, é zero. Entendeu? Alguma coisinha mínima ali no chocolate, tem uma coisa... Eu como chocolate, é um prazer. Gente, eu falo... Não, coisas positivas para um atleta. É bom comer chocolate, é bom. Entendeu? Então, assim, agora no fumo traz o quê de bom? Me vê uma característica positiva do fumo. O cara sente o quê, hein, pastor? É status para ele. Mas, assim, é antes do pastor falar, falar sobre alimentação, domínio, né? A Bíblia fala do domínio próprio. Às vezes, a gente fala tanto de vícios, do fumo, do álcool, mas tem pessoas que não conseguem todo domingo, todo domingo, tem que ter aquele refrigerante lá, né? Todo dia, até usa palavras erradas, sou viciada em chocolate. Claro, gente, eu adoro comer, já está para o meu porte físico, eu adoro comer, entendeu? Só que aquilo não pode virar um... A comida não pode me dominar, né? E o cara que fuma, você vai evangelizar ele, né? A igreja está chegando no lugar, o cara é fumante. Já vai? Meu irmão, se quer aceitar Jesus, mas larga esse cigarro. Porque tem gente que, às vezes, vai direto ao fumo. Não, não. Fuma aqui dentro, mas pode fumar lá fora sem problema algum. Para batizar um fumante também. Então, eu conheci um pastor chamado Jeff, ele é americano, veio para o Brasil em missões e acabou ficando. E ele levantou uma época uma polêmica porque ele falou que ele batizaria alguém que ainda fumasse, não tivesse se liberto do vício. E aí começaram a ligar para o programa da rádio, questionar, e ele falou, olha, eu não entendo a hipocrisia que existe no Brasil porque a igreja brasileira é cercada de pessoas viciadas em café, Coca-Cola e inúmeros hábitos alimentares, só que se atém a algo que fica mais explícito. E aí ele falou um pouco sobre isso. A questão é a seguinte, na nossa igreja, por exemplo, você tem pessoas que não são convertidas. Dessa pessoa, você não pode esperar algo que é fruto de alguém que já passou pelo processo da conversão. O que eu não posso esperar é de um pastor ou de alguém que já passou pela realidade da nova criação ter o mesmo hábito de alguém que não. Então, não tem como. É verdade. É justamente isso que aí eu já quero emendar e alargar a fala do pastor. Para quem já tem uma ideia pré-concebida quanto à questão, é muito difícil. Por exemplo, a pessoa que se diz cristão e bebe, enche a cara ou que fuma dois, três maços de cigarro, ele já tem uma ideia pré-concebida daquilo. O apóstolo Paulo foi muito claro em dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não serei dominado por nenhuma delas. Ora, a gente fala aqui do vinho, mas puxa vida, tem um suco de uva que pode ajudar bastante a pessoa também na sua saúde. Por que você vai beber o vinho que tem o álcool e que pode trazer prejuízos seríssimos a posteriori ou posteriormente a você, levando-o ao vício, se você pode ter o suco de uva que pode te dar um auxílio para a sua saúde. Eu acho que, enfim, é uma opção, é uma opção. Agora, quanto ao cigarro, sem comentários. Pastor Marcos, só um detalhe. Como o senhor vê na Bíblia, eu não vejo, eu não me lembro, eu conheço pastores amigos que eles não são contra beber. Não existe um versículo, você não pode beber. Mas sim, você não pode sim embriagar. Você tem que ter um equilíbrio. Não vos embriagueis com o vinho que traz a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, quer dizer, a Bíblia não diz assim, você não pode tomar uma taça de vinho. Mas você não pode sim embriagar de vinho. Seria feio, seria um mau testemunho sentar numa mesa e me encher de cerveja. Porque eu não bebo nada por opção, desde criança. Eu não gosto de bebida, não gosto de cigarro. Por exemplo, desculpa, porque ela me fez uma pergunta, eu queria poder... Com as minhas missões, conhecendo muitas pessoas, muitos estados, muitas culturas, a minha mentalidade, eu fui amadurecendo a minha visão. E eu parei de ser uma religiosa. Porque antes eu ouvi uma coisa, eu já julgava. Nossa, que pecado, olha aquilo ali, olha aquilo. Hoje já não. Hoje eu procuro saber o contexto, hoje eu tenho equilíbrio. Porque isso não quer dizer ser cristão. Ser cristão quer dizer ter um equilíbrio e não fugir dos princípios bíblicos. Então, eu não fugiria dos princípios, eu não gosto. Mas eu conheço pastores que são uma bênção e que tomam vinho, que tomam, entendeu? E eu não vejo, hoje, eu não enxergo isso como um super problema. Ou ter uma patulagem. Tem problemas de pior, né? Exato. Não, ré, porque você está revisitado, né? Bom, na verdade, a minha fala foi uma citação do apóstolo Paulo. Eu a reproduzi. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não serei dominado por uma delas. E dê uma sugestão para quem gosta, né? Utilize aí um pouquinho de suco de uva, que seria realmente bem melhor que a bebida, que contém o álcool. Foi isso que eu disse. Outra coisa, como é que uma pessoa se embriaga? De muito beber. De muito beber. Exato. Como é que alguém de muito beber começa? Pelo pouco, mas aí, uma vírgula. Eu e o pastor André não temos problemas com álcool. Eu entendi. Eu não estou generalizando. Nós somos maduros aqui o suficiente para entender isso. Não é uma generalização. Mas, em contrapartida, tudo tem um início. Eu entendi que o pastor André está falando assim. Você está falando de uma pré-disposição anética. Se você pode ativar um gene. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Uma pessoa. Onde, na sua família, já tem o histórico de alcoolismo. Como é que eu, vendo essa pessoa tomar um gole, eu vou motivá-la ou incentivá-la? De maneira alguma. Eu entendi o que o pastor André está falando. Porque, às vezes, tem cultura que não está preparada para... Tem gente que tem maturidade, né? Mas os fins não ficam os meios, né? Tem relação à questão da cultura. Olha só que interessante. Vamos pegar a nossa cultura. A gente tem uma sociedade muito recente. 500 anos de história. 500 anos de história. Muito pouco. Agora, vamos pegar uma cultura um pouco mais madura. Vamos pegar a cultura europeia, por exemplo. Você tem a culinária francesa que influenciou todo mundo. Influencia até hoje, né? A culinária peruana hoje está numa ascendência. Mas, até então, a culinária francesa é indiscutível. Agora, para quem entende de culinária, o vinho é essencial para a experiência culinária. O problema é que, na nossa cultura, quando a bebida entrou, já veio num contexto completamente diferente. 30 segundos. Ou seja, a bebida, para a gente, está sempre associada à questão de se embriagar com ela. Exatamente. Quando, na verdade, o propósito do vinho não é para se embriagar. É para você ter uma experiência culinária. Se é a minha fraqueza, não faço. Pastores, foi maravilhoso. O autor de provérbios diz para a gente não olhar para o vinho. Ele é muito claro ao falar isso. Maravilhoso estar com vocês aqui. O final do programa quase pegou fogo aqui, mas foi bom demais. Foi bom demais. Você que está aí, Deus abençoe. Um beijo grande. E até amanhã, né? Até às 16h30. Estamos aqui de segunda à sexta. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. A mulher de Ló Olhou para trás e viu as chamas Olhou para trás e viu a lama Olhou para trás e ficou para trás Olhou para trás e viu a próxima. Tchau, tchau.